Ah, o Vae, quer... Ah, o Vae, Vae, peraí, o Vae tem umas perguntas num pessoal, peraí, deixa passar pra lá, deixa acumular mais perguntas. Bom, a pergunta é a seguinte... Bem lembrado, vamos falar. Bom, Sérgio... Vae, só fala um pouquinho mais alto, porque aqui... Ah, tá aqui o microfone. Esse microfone não é pra transmissão ao vivo. Ah, tá. Ah, eu tô coletando determinados assuntos que, às vezes, aparecem lá no Facebook e não foi respondido satisfatoriamente. Então, eu procuro trazer pra cá. Então, sempre que eu ver um assunto ali que não foi bem resolvido, vou trazer pro Sérgio. E um assunto que eu selecionei é de um companheiro do grupo, ele tá lá no Nordeste, e ele faz umas experiências no sentido de que ele deixa muda, estressar com pouca água no Nordeste, pra que ela se adapte ao clima. Pergunto, é um procedimento correto? É, eu, do que eu conheço, do que eu leio, da minha prática, deixar um local que já tem muita evaporação, que nem o Nordeste. Agora, ele tá falando Nordeste, não sei que lugar. Ele não sabe se lá chove, se não chove, quanto chove por mês. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Então, depende do Rio Grande do Norte, tem local que é fresco, tem local que é fresco e tem local que não é. Mas vamos nessa posição, que é o local que tem quase chuva muito escassa. Você vê, a videira, que como qualquer outra árvore frutífera, em local que não tem chuva, ou chuva quase escassa, ele tem problema de estresse hídrico. Eu não sei se a planta dele tá desenvolvendo, eu não sei. Ele não entrou com mais detalhe. Mas eu tenho minha dúvida, se um local que tem estresse por umidade ou por chuva, mantém esse local, o solo, sem água nenhuma, sem cobertura morta, e achando que ela vai se adaptar ao extremo, à falta d'água, eu acho que o pomar dele, ele não vai ter muito sucesso. A não ser que é um local que ele fala que é calor, mas chove. Aí é diferente. São coisas distintas. Tem que saber explicar direito, entendeu? Então, eu tô fazendo uma historinha. Se é um local que é seco e não tem chuva permanente, quer dizer, no mês lá não chove nem 50 milímetros, nem isso, então já é um local de muita pouca chuva, eu acho que ele vai ter um grande problema pra ter fruta. Porque se esse pomar crescer um pouco mais, se tiver muita secura, ele vai ter problema de segura florada, por secura. A fruta, dependendo da carga, uma parte da fruta vai cair por falta de umidade. Então, tudo depende. Então, talvez ele é muito novo, eu tô imaginando, ele deve estar começando com fruta um pouco agora. Ele não tá no ritmo de planta já meia adulta, entrando em fase de floração. Eu acho que ele é novo, ele tá achando que deixando assim, sem água, a planta vai acostumar, ela vai progredir. Não vai, não vai. Agora, se é um local que tem uma certa chuva permanente, embora é norte ou nordeste, mas tem 100 milímetros de chuva por mês, já é uma chuva razoável. Aí não é local seco, não. Se é 100 milímetros de chuva, já é razoável. Eu tô fazendo três, quatro historinhas. É isso. Eu tenho dúvida. No caso dele, eu tava pensando aqui, seria interessante ele conseguir aprofundar as raízes pro subsolo. Então, pra isso ele precisaria... Cavalos específicos que tem o peão que vai fundo. 5,7 e 2, ripara do travio, 5,7 e 1 barra 6, o pausen. São raízes também profundas, que nesse caso dele, videira, talvez ele tenha um pouco mais de sucesso. Mas desde que os primeiros dois anos, ele vai ter que cuidar desses portos enxertos com cama morta e aguando ele um pouco, pra essa raiz crescer 2, 8, 12 metros de profundidade, depois do terceiro, quarto ano, esse cavalo tá estável, porque a raiz principal achou água lá embaixo. Você entendeu o que eu falei? São coisas diferentes. Então, nos primeiros anos do porto enxerto, ele vai ter que aguar o mínimo cama morta no cavalo, pra ele crescer a raiz, ela aí se aprofundar, achar um pouco de umidade lá fora. Mais pra frente, pode ser que essa videira se estresse a menos. Mas não plantar um cavalo agora, já deixar ele sem água, no lugar seco, no lugar extremamente escaldante. Ele não tem recursos. Não, aí não. Aí não, tem que ajudar. A gente tentou aclimatar determinada planta e acaba que ele não tá chegando. Qual que seria a melhor forma? Eu sei que você já começou falando, mas a melhor forma de aclimatar qualquer tipo de frutífera. Primeiro, ele tem que colocar uma planta numa tal cidade, ele tem que saber se aquela planta que ele quer plantar, aquela árvore de fruta, tem alguma coisa a ver com aquele clima. Porque saiu de um local do Brasil, tem um clima tal, uma umidade tal, latitude tal, longitude tal, aquela planta naquela região do Brasil produz bem, dá florada e vem a fruta. Ele pode trazer aquela planta numa outra região do Brasil, que o Brasil é enorme, tem um monte de climas diferentes. Ele pode ter a planta, ela vai dar galho, vai dar folhagem, vai dar a flor e ela pode abortar. Porque ela não tá acostumada naquele estresse daquela região. Porque o clima daquela árvore que ele acha que vai produzir na cidade dele, vai produzir tão bem quanto o lugar de origem que ele trouxe, mil quilômetros de lonjura. Não é assim. Então, qual é o sucesso de uma pessoa? Um pré-levantamento com agrônomos da região, se aquela árvore de fruta que ele quer formar um pomar, tem o clima e uma época de chuva própria pra aquele tipo de planta. Tem uma chuva antes da florada, se dá uma chuva quando a fruta tá em formação, se é local que tem secura na época da floração daquela específica árvore de fruta, ele não vai ter água na floração ou no início da formação da fruta. Vai perder toda a fruta no chão. Então tem que fazer uma análise e uma pesquisa, sim. Não é de qualquer forma. Sérgio, vale ressaltar São Bento do Sapucaí. O Dr. Silvana falou. Não só São Paulo, mas outros estados têm casas de agricultura. Lógico. Tem que ir atrás, tem que se formar com casas de agricultura, com agrônomo experiente em fruta. Por que eu falo em fruta? Porque tem agrônomo que é especializado em legume. E você vai procurar o agrônomo certo de fruta da tua região. Tem, vai. Eles vão dar uma boa dica, tem leitura e tem publicação na internet. Alguma coisa você vai entender. Entende sim. Tem um centro de pesquisa, tipo uma universidade da região. Também, tem faculdade de agronomia. Vai lá, se informe. Não comece em nada sem formação, gente. Não façam isso. O pessoal cansa de ligar pra nós que eles não têm resultado nenhum. Lógico que não. Então, teve boa vontade e começou errado, o pomar regride. Acabou, gente. É isso. Ô Sérgio, tem uma pergunta aqui da Maria da Silva. Sim. E eu achei interessante. É. Ela falou, o que posso fazer pra eliminar lesmas do meu quintal? Só que elas aparecem até nas árvores frutíferas. Só que eu tenho cachorro, por isso precisa de isca que não seja tóxica. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. É um exemplo. É uma armadilha que nós vamos mostrar, que é muito simples, vai ajudá-la também. É uma coisa usada há muito tempo e funciona. E tem a Janete aqui também. Ela pergunta, pra calcular a quantidade de churuma em litros. Considerando que cada 10 litros de água contém 1 kg de nutriente. Qual a quantidade de líquido para a frutífera de grande porte, como a do coquizeiro aí ao lado? Isso, isso, esse aqui, no caso. Nós vamos repetir. Árvore de grande porte, que nesse caquizeiro, árvores antigas, no mínimo, longe dela, se rega 20 litros de churume. É, então ela completou aqui. Pra complementar a minha questão, se eu considerar uma copa de 5 por 5, ou seja... 25 milímetros quadrados e 100 gramas de nutrientes por... Métro quadrado. Métro quadrado. Tá bom, tá bom, tá certo. É, por área, posso concluir de 20 a 25 de churume? Isso, é isso, é isso. Que nós falamos agora, mínimo 20 litros por árvore grande. Ela chegou na conta certa. É isso. 20 a 30 litros por árvore de grande porte. É isso, é uma média. Não tá errando, tá bom. 5 litros é pouco pra uma árvore desse tamanho, que nem o dela. Agora você pega nossas mexeriques laranjas, pés de 38 anos, tem planta que é um pouco maior, em torno de 10 litros. E a planta um pouco menor, laranjeira, um pouco menor, que nem esse limão caipira que tá na nossa frente. É uma planta antiguíssima, mas ela é pequena. Esse pé tem mais de 35 anos, esse pé de limão caipira. Ele é assim, pequeno, é o jeito dela. 5 litros em torno dela, de churume, não mais. 5 litros, 10, 15 ou 20. É a média do pomar no planeta, acabou. Videira, já uma videira bacaninha, não passa de 5 litros de churume. Só um detalhe. Ao entorno dela, acabou, é isso. O pessoal aqui tá falando que tá travando muito. Três pessoas. Não tem jeito, né? Três pessoas já vieram. É, depois, como vai ter a edição e direitinho, tanto o Virgílio como o Carlos, aí o programa vai tá no nosso YouTube integral, tá? Mesmo se perder um pouquinho, não se preocupe não, que vai tá na íntegra mais tarde, tá? Vaiê, você tem mais perguntas? E depois elas vão fazendo perguntas, assim. Você fala um pouco, eles falam um pouco e a gente vai levando, assim. O rapaz do Rio Grande do Norte, lá tem que lembrar também, se o solo dele lá não tem sal no subsolo. Que às vezes a raiz encontra ou água salobra ou... É, ele não falou se o local é salobra ou não. Também não sei. É uma lembrança. É, é que ele, eu acho que ele é novo, ele depois tem que pesquisar melhor o tipo do solo dele. Acho que uma dica pra ele, tá? É, mas existem recursos, assim como ele poderia aplicar gesso pra imobilizar o alumínio ou o ferro, pra poder a raiz descer, porque se tiver agressivo lá embaixo, não desce. Sim. A gente não sabe o subsolo dele. É, o pessoal tem que começar a entender um pouco isso. É um recurso que pode ser útil, é pra ele pensar. Uma coisa a mais que ele tem que se preocupar. É, é. O gesso, o calcário, o calcário também faz a mesma função. Nossa, urgente no Brasil, calcário no chão é a primeira coisa. Antes de um plantio, obrigatório no Brasil. Qualquer livro fala isso. Pra poder afundar as raízes, ter que criar um clima lá. É isso aí, é isso aí. Qual a outra pergunta, vai? Bom, aqui... Selecione aí, vê aí. Olha, no... No mês que nós estamos, no fim de abril, né? Meados, vai. É o dia 21, né? É. Muita gente tem videiras que tiveram problemas de algum fogo e praticamente caíram as folhas. E... Estão brotando. Então, é uma questão... Muita gente está com dúvida. Inclusive, no meu quintal, acontece o mesmo. Está brotando e então... E como, vale ressaltar também, como o Brasil é muito grande, então, tem vários climas. Então, isso não se aplica, não é uma regra geral, o que o Sérgio vai falar. Sérgio, eu vou complementar essa pergunta. É assim, junto com os brotos, que nem em casa, vem muitos cachos. Então, a pessoa fica empolgada. Automaticamente, a gente sabe que está fora de época e normalmente não vão vir lá. Você pode comentar isso também. Então, vamos falar. Então, como o clima, a gente está vendo, tem clima bruto, está tudo meio estranho, até a Banda lembrou bem. A Rússia, esse semestre agora, teve seis meses de gelo. Dois meses a mais do que o normal. Quer dizer, é anormal. Bem lembrado. Europa também. O Elton Braz também está falando aqui que esse ano a gente vai ter... Esse ano foi atípico. Não, nós teremos o inverno mais feio dos últimos 100 anos. Aqui no Mercado Sul, estamos falando isso. Nós vamos pegar o inverno feio para nós aqui. Vai ser. Porque devido lá. Então, você vê, não é normal. Como pode a Rússia ter seis meses de gelo e neve? Menos tempo de plantio. Mais problema de colheita. Não é problema de colheita? Eles têm só seis meses do ano para plantar alguma coisa? É muito pouco. Para sustentar 400 milhões de rússia, é muito pouco. Então, veja que o fator humano, nós somos dependentes do clima total e nós, seres humanos, estamos agredindo o planeta há 50 anos para cá. E somos dependentes do clima e estamos acordando agora. Só que está ficando tarde agora. Está ficando tarde. O clima já está bruto, não segura mais. Perdemos a mão. Perdeu-se a mão, gente. Não acredite que tem revés de clima. Não vai ter. É isso que nós estamos vendo, essa transformação ruim. É uma pena. Não segura mais isso. É uma pena. Então, vamos pagando a conta. Está chegando. As amostras estão vindo já. Então, bem lembrado, seis meses de inverno na Rússia. É fora do normal. Fala, velho. Só querendo, para complementar, me vem uma frase. O que acontece é o seguinte. Duas formas de lidar com plantas. Utilizando a grande parceira, que é a natureza, e indo contra ela. Se você chega e usa adubos químicos, ou aquele hand-up, o que acontece com o teu solo? Você mata os micro-organismos, mata as minhocas, então, que é justamente os seus parceiros para você conseguir ter sucesso na empreitada. É inacreditável. Ele diz que se não, mas nós somos gênios. Vamos contra. Nós somos gênios. É um negócio tão simples. Em vez de ter aliados, nós estamos destruindo nossos aliados. Nós estamos indo contra a natureza. Inacreditável. Esses seriam os nossos micro-funcionários. É, micro-funcionários. Mas é importantíssimo. O maléfico benéfico também, né? Sabe que agora, uma hora atrás na cozinha, a Vânia falou uma coisa que eu achei uma grande surpresa. É fora do assunto. Não é fora, não. É muito dentro. Ela falou que ela esteve no interior agora, e você conheceu quem? Numa loja? Quem que você conheceu? A gênia, quem é? A Ana Primavesi. Ela conheceu sem querer. Sem querer. Que cidade você estava? E está aí. E ela, viu? Ela conheceu sem querer. Na calçada, numa lojinha. É, na loja do pet lá, que o filho da minha prima é veterinário lá. Ela está sempre lá. Ela está sempre lá. Olha que grata surpresa. Um abraço para ela. Um gênio da humanidade. Um anjo. Um anjo. Um gênio essa mulher. Um anjo. Um anjo. Um anjo. Um anjo. Legenda Adriana Zanotto